Eu quero dizer a verdade, pois cansei das suas mentiras Eu quero ver você cair e nunca mais levantar Estarei sorrindo, vendo você chorar Nessas noites quentes, meu coração está gelado Não sinto nenhuma emoção, se você passar ao meu lado Pagarei a multa, mas não vou parar No sinal Não quero mais saber Dessas histórias idiotas A partir de agora, inventarei a minha rota Não quero mais saber Dessas histórias idiotas A partir de agora, inventarei a minha rota Meu inferno é o teu amor Graças a Deus acabou Eu quero cantar o que gosta Eu quero tentar e posso Vou acreditar em mim mesmo e parar de viver a esbo E para isso não mando recado Você foi o meu engano E pecado E pecado Não quero mais saber Dessas histórias idiotas Dessas histórias idiotas E para você dançar Baby Você vai dançar Baby Baby, você vai dançar, vai dançar Baby, você vai dançar Não quero mais saber dessas histórias idiotas A partir de agora inventarei a minha rota Não quero mais saber dessas histórias idiotas A partir de agora inventarei a minha rota A partir de agora inventarei a minha rota